Música Fala galera, beleza? E showgamer aqui, e hoje pessoal Estou aqui pra dizer pra vocês, galera, mais um Skywars Exatamente, e hoje galera eu estou solo Aqui pra dizer pra vocês um pouco das habilidades Ninjas no Skywars, ok? Então galera, cara, eu conto com o like de vocês aqui Minigamezinho também, safadão Então clica no botão do like aí, deixa esse tapão do like Azul pro guerreiro ninjão aqui Sapeca, beleza? Então é isso aí, vamos lá Galera, vamos ver se a gente vai se sair bem nessa partida Neste vídeo, vamos que vamos pra primeira partida Galera, vamos nessa, partiu! Beleza galera, estamos aqui, beleza? Vamos descer aqui e pegar algumas coisas que a gente não precisa ter pressa Tá pessoal? A gente pega aqui nossas coisinhas, olha só Beleza, tranquilidade total Tamo quase full iron, tudo mais, vamos que vamos Porque a gente tá bem a pezinho a teto Até esqueci esse daqui, beleza? Pegamos aqui Beleza galera, a gente tá bem pra caramba De armadura, velho, vamos ter que usar com sabedoria E vocês estão ligados que Herreiro Ninja também faz sua parte No Sky Wars, né galera? Vamos lá, já chegamos aqui Ali agora a gente faz a ligação pro meio Se eu não me engano, é exatamente aqui, beleza? Ó, já tem gente lá, então a gente vai ter que ser breve E rápido, né? A gente já coloca aqui, ó, e vai Vai rapidão, vai rapidão, vai rapidão que dá tudo certo Vai dar tudo certo, se Deus quiser, beleza, pulamos Eu vi que tem um cara por aqui, ó, já pega Nossa, pega, 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 peitoralzão safado A gente tá fudima, velho, fudima Olha que, nossa, a gente tá muito mitológico O cara pulou pra cá, a gente vem aqui Ele até que usou uma boa alternativa, mas a gente é esperto também, amigo Valeu, um abraço pra você É, eu não preciso ficar com medo, pois ele tá Bem mal de armadura, ó, já chegou mais um A gente tem, agora a gente tem que ficar esperto Agora a gente tem que ficar com bem os dois e faleceu, beleza Já matamos os dois aqui no meio, vamos ver essa Regeneration Tá ligado? Ó, vem amigo, você quer entrar? Você quer entrar? Retiro só pra aparecer, esse aqui já era Menos um, ali, achei, 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 galera Achei, achei, pega esse baldezão aqui, por favor Pega, 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 beleza, peguei o balde Galera, ele tá aqui, ó, 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 se liga galera Peraí, 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 mostrar pra vocês como chegar na... Ó, 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 acorda, meu amigo Você tem que acordar, vai ficar... Ó, o cara dormindo ali, falou, amigão Um abraço, matamos e... Ganhamos, moleque, terminando até com um balde de... Mano, galera, mano, pode ser no Sky Wars Onde for, aqui, o Guerreiro Ninja Representa, mano, boa, galera Galera Minhas forças e energias Estão revigoradas, galera Tudo será colocado em prática agora Tudo que eu aprendi na minha Na minha carreira ninja, entendeu? Então, caso você queira se identificar com minhas jogadas ninjas, galera Basta você sentar Pegar o seu refrigerante Ou o seu líquido um pouco mais light Não sei o que você toma Preste bem atenção Pois tudo será colocado em prática nessa partida, galera A gente já vem Já coloca em prática o nosso combo Esse daqui, ó, nem tá vendo a cor do combo Ele acha que uma lava vai salvar ele Mas ele falece Pois eu não sou apenas um jogador Um player comum Eu sou o Guerreiro Ninja, galera Tô usando E encontramos mais um meliante aqui, galera Como vocês podem ver A gente já pode chegar combando A gente tem várias maçãs douradas aqui Cujo ele não pegou Bom, temos aqui mais um que vai falecer Né, ele acha que vai correr assim fácil Infelizmente não terá muito pra onde você correr Ó, já dou de cara com ele aqui Faleceu Abraço, amigo Beleza A gente já mata aqui, ó Ele não caiu Meu Deus Olha o outro caiu sozinho ali, mano Esse cara é doidão, velho Pera aí, galera Pera Ó, tá com flecha Relaxa, galera Isso tá tudo sob controle Meu Deus Que isso, velho O cara 300 flechas por segundo Relaxa, relaxa Ó, ó Abraço, amigo Valeu pra você Bom, esse aí já foi A gente já estica aqui rapidão Pula Beleza Tranquilidade total Galera, é assim, mano Tem que ser rush e frenético, ó Vamos nessa Pois já encontrei mais um Ele tá bem tranquilão ali Ó, gente Acerta uma flecha Já acerta outra Errei Isso acontece A gente é humano também, tá ligado A gente é ninja, mas é humano Tá achando que é o que? Relaxa, galera Relaxa Ó, tacou Olha, safadão Tacou poison Tá achando que é o que, mano? Hein Vou mostrar pra você Que você vai se arrepender De ter tacado poison em mim, parceiro Ó, já chega no combo Já falece, amigo Valeu A gente não tem, tá ligado Muita Muito tempo, entendeu Pois somos ninjas, entendeu Ai, ai Beleza Galera Achei mais um ninja Será a batalha final Pelo que me parece Vamos lá, galera É a grande batalha final Ó, vou deixar ele me bater Ó como eu sou humilde Eu sou um ninja humilde Vai, me bate Me bate, vai, me bate Ó que bonitinho Ele parou de bater também E aí, mano Você vai correr? Não vai correr, não Vai correr, ele vai correr Tá achando que vai correr Não é assim, parceiro Ó, ó Ó, ó Meu Deus Que que foi isso, meus amigos Não, mano Na moral, velho Que jogada, hein Na moral, deixei o cara Ó, hack Me chamou de hack ainda Hacks no chat Bom, galera Mano Essas duas partidas Foi o necessário Espero que vocês tenham gostado Galera Não esquece Mano Família SG Tá ligado Deixa o seu like aí, mano Clica no tapão do like azul Ó Max Vai pedir o like também? É Max pediu o like aí pra vocês também Então você deixa o seu like, galera E é isso aí Eu vou ficando por aqui Realmente espero que vocês tenham curtido Max, tudo bem, cara Entendi que vocês já quer o like Agora deixa eu terminar o vídeo, beleza? Parou aí, né? Beleza E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Falou E eu fui É nóis, galera Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto